Hoje é o dia internacional da mulher e eu quero saber se você já esbarrou com algum post nas redes sociais falando sobre a luta feminina ou sobre o empoderamento da mulher ou ainda sobre as inúmeras conquistas do movimento feminista. A gente fica combinado assim, você me conta aí nos comentários o que foi que você já viu hoje e eu te conto a verdadeira história por trás dessa data. Antes de tudo, eu preciso dizer que esse vídeo não visa acabar com o encanto do lindo buquê de flores que você ganhou hoje e nem visa desmotivar você, caro cavaleiro, que comprou aquela super caixa de bombons especiais para sua digníssima dama. O meu intuito aqui, acima de tudo, é trazer luz aos fatos históricos que andam sendo distorcidos por pessoas que querem nos convencer a abraçar as suas ideias, mas através do engano. Bom, eu já ouvi sobre a história do Dia das Mulheres e eu acho que você também já ouviu. Faz muito, muito, muito tempo que circula o mito de um incêndio que teria ocorrido em 8 de março de 1857 em Nova York. Segundo contam, na maioria das escolas hoje em dia, operárias de uma fábrica teixo foram trancadas e incendiadas propositalmente por seu chefe enquanto trabalhavam, porque ele visava se vingar dessas funcionárias que viviam protestando por salários mais justos. Sendo assim, o Dia Internacional da Mulher seria uma espécie de homenagem a esse triste episódio. Mas será que foi isso mesmo? Em primeiro lugar, vamos tentar usar a lógica e pensar um pouquinho a respeito da coerência da narrativa feminista, se é que existe. Bom, elas dizem, por exemplo, que as mulheres de hoje devem ao feminismo o direito de trabalhar, porque antigamente as mulheres eram proibidas, não podiam. Então eu pergunto, como uma fábrica estava cheia de mulheres trabalhadoras em 1857? O feminismo já havia conquistado esse direito para as mulheres daquela época? E uma outra coisa curiosa nessa história. Segundo a narrativa feminista, o capitalismo é explorador, desumano e só visa o lucro. Partindo dessa premissa, como as feministas conseguem justificar o fato de um empreendedor capitalista atirar fogo no seu próprio empreendimento? Ele não queria sequer aumentar o salário das funcionárias, mas considerou atirar fogo em tudo, simplesmente para se vingar. Não seria mais lucrativo mandar essas funcionárias embora e contratar outras funcionárias que aceitassem o pequeno salário? Bom, ao que me parece, as feministas modernas não pensaram muito bem nas contradições que poderiam causar na narrativa ao deturpar a história desse incêndio, a fim de usá-la como propaganda política. O fato é que não há registro algum desse suposto incêndio que teria ocorrido em 1857. O registro que temos é de um incêndio que aconteceu de fato em 25 de março de 1911 e foi acidental, não proposital. Antigamente era comum, e eu não estou dizendo que era correto, mas era comum, os patrões trancarem seus funcionários durante o expediente para que ninguém matasse serviço ou roubasse mercadoria. As instalações da fábrica provavelmente não eram boas e isso causou o incêndio, mas como os funcionários estavam trancados, não conseguiram sair. Alguns chegaram a pular da janela, mas morreram na queda porque a fábrica ficava aproximadamente no oitavo, nono andar do prédio. Morreram mais de 140 pessoas e sim, a maioria eram mulheres e meninas, mas cerca de 20 homens também foram vítimas desse episódio e quase nunca são mencionados. Agora, talvez você esteja se perguntando se este evento acidental estaria ligado com a comemoração do Dia das Mulheres. Bom, acredito que não. Nem faria sentido relacionar o Dia da Mulher com um acidente. Além do mais, esse incêndio aconteceu em 1911 e o primeiro registro de comemoração do Dia das Mulheres vem antes, mais especificamente no dia 28 de fevereiro de 1909. Nessa data, a sufragista e integrante do Partido Socialista americano, Teresa Malkiel, estabeleceu a comemoração nacional do Dia da Mulher nos Estados Unidos, pois ela pensava exatamente como Marx e Engels, que a libertação da mulher só poderia acontecer através do comunismo, pois a luta da mulher era, antes de tudo, uma luta contra o capitalismo. Um ano depois, em 26 de agosto de 1910, durante a 2ª Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, Clara Zetkin propôs criar o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras para que todos os anos houvesse uma manifestação, uma agitação internacional que representasse o direito ao voto feminino, o direito à igualdade entre os sexos e o socialismo. Veja bem, estamos falando aqui de mulheres socialistas e precisamos considerar o que elas entendiam sobre esses conceitos de igualdade e de voto. Clara Zetkin, que propôs o Dia Internacional das Mulheres, era uma militante socialista alemã de muita influência. Ela realizava um trabalho sistemático na Alemanha para atrair, para angariar mulheres para o Partido Socialista, porque ela acreditava que, sendo o socialismo uma batalha de classes, ele dependia da grande massa para ter sucesso. E isso incluía as mulheres. Ou seja, o foco dela era o socialismo, a vitória do socialismo e não as mulheres. Aliás, o voto para ela não era uma questão de conceder direitos plenos de cidadã para as mulheres, mas de avançar a revolução. Aqui nesse livro, A Mulher e a Luta pelo Socialismo, são mencionados trechos e obras, pequenos trechos de obras e também pequenos trechos de discursos de importantes personagens socialistas. E Clara Zetkin é um deles. Veja só o que ela diz aqui na página 152. Quero ler um trechinho para vocês. Abre aspas. O voto é, de acordo com a sua visão, e aqui em sua visão, ela está se referindo à visão das mulheres socialistas, tá? Então, ela diz que o voto não é a última palavra e o fim de suas aspirações, mas somente uma arma, um significado na luta pelo objetivo revolucionário e o socialismo. O movimento das mulheres socialistas na Alemanha é inspirado pelo monumental ditado de Karl Marx. Os filósofos somente interpretaram o mundo de diferentes formas. Agora, temos de transformá-lo. Fecha aspas. Ainda bem que Clara Zetkin acreditava que o voto servia apenas para implantar o socialismo, né? Porque depois que o socialismo já está implantado em um país, ninguém mais volta. Bom, como vocês puderam ver, ela era marxista, assim, convicta, assumida. Ou seja, a interpretação que ela fazia da história era materialista. Assim como Teresa Malkiel, a socialista americana, Clara Zetkin também entendia que somente o socialismo poderia libertar a mulher. E aí eu te faço uma observação aqui. Uma pessoa que é liberta, é liberta de algo, certo? Clara Zetkin queria libertar a mulher especificamente da família e do capitalismo. Ela acreditava que a relação familiar, como conhecemos, é uma relação de posse. E que isso deveria acabar. Aliás, talvez vocês tenham visto o tweet de uma feminista brasileira pro aborto, chamada Débora Diniz, de um tempo atrás. Ela disse o seguinte, Aos homens do século XXI, não chamem a mulher com quem se casou de minha mulher. Diga o nome dela. Ou seja, o que ela está sugerindo é que a gente pare de usar pronomes possessivos, porque relações de posse são ruins. E eu te pergunto, da onde essas feministas tiram isso? Ora, de Marx e Engels, da ideia utópica de que é possível construir um paraíso na terra onde inexiste a propriedade privada. Tudo seria de todos e viveríamos felizes para sempre, em comunidade, em comuna. Clara Zetkin acreditava que a libertação da mulher só viria através do comunismo, porque no comunismo a família desapareceria. E a igualdade entre o sexo seria plena. Ambos poderiam trabalhar livremente para o Estado. A mulher não precisaria mais se preocupar com conceitos religiosos de submissão ao marido, por exemplo. E muito menos precisaria se preocupar com os afazeres da casa, como cozinhar, passar e afins. Ou então cuidar dos filhos. O Estado que deveria assumir todas essas funções. Tudo seria coletivizado. Aliás, em uma das conversas que Clara Zetkin teve com seu querido amigo, amigo íntimo, o ditador Lenin, Ela foi orientada por ele a unir forças com o movimento das mulheres e o movimento juvenil para poder ajudar as mulheres a aceitarem esse novo modelo de maternidade coletiva. Vejam só o que ele disse para ela aqui na página 160. Abre aspas. É preciso contribuir para todo despertar da vida social e da atividade da mulher. Para ajudá-la a elevar-se acima da mentalidade estreita e pequeno-burguesa individualista da sua vida doméstica e familiar. Fecha aspas. Acho que já ficou muito claro quem foi Clara Zetkin e por que ela sugeriu a comemoração do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Dia esse que, segundo ela, deveria ter o seguinte discurso de ordem. O direito de voto para as mulheres unificará nossa força na luta pelo socialismo. Mas a história do Dia Internacional das Mulheres não acaba aqui. Após Clara Zetkin propor a comemoração, alguns países passaram a adotar. Mas o sucesso dessa data só vem após a Revolução Russa, quando Lênin, influenciado por Alexandra Kolontai, uma feminista russa, decidiu abraçar a ideia e tornou a data de 8 de março um feriado nacional na União Soviética. Lênin decidiu por 8 de março porque em 8 de março de 1917, várias mulheres soviéticas protestaram nas ruas de Petrogado, a atual cidade de São Petersburgo, e a manifestação foi considerada precursora da manifestação de outubro. Portanto, teve um papel importantíssimo na Revolução Russa. Apenas 3 anos após os comunistas tomarem o poder na Rússia, vejam o que Lênin publicou em homenagem ao Dia das Mulheres no jornal oficial da União Soviética, que, curiosamente, se chamava Pravida, que em português significa verdade. Abre aspas. Fecha aspas. Hoje, nós sabemos que Lênin realmente concedeu igualdade para todos, né? Confiscou os meios de produção de todos. Obrigou o trabalho forçado a todos. Tirou o direito ao voto de todos. E não fez distinção sexual alguma na hora de matar os seus opositores. Bem, mas vamos lá, porque tem um outro trecho aqui no final dessa publicação do jornal que eu quero ler pra vocês e diz assim, abre aspas. O movimento operário feminino propõe-se como tarefa principal a luta por conquistar para a mulher a igualdade econômica e social. E não apenas igualdade formal. Fazer a mulher participar do trabalho social produtivo, arrancá-la da escravidão doméstica, libertá-la do julgo degradante e humilhante, eterno e exclusivo do ambiente da cozinha e do quarto dos filhos. Eis a principal tarefa. Será uma luta prolongada, porque exige transformação radical da técnica social e dos costumes. Mas terminará com a vitória completa do comunismo. Fecha aspas. Então, como eu disse, esses trechos foram publicados no jornal estatal a fim de homenagear as mulheres em 1920. No ano seguinte, em 8 de março de 1921, o ditador Lenin publica no mesmo jornal outra homenagem às mulheres. E depois de dizer que a União Soviética livrou as mulheres da opressão, do capitalismo, livrou as mulheres da escravidão do salário, livrou as mulheres do trabalho mais mesquinho, degradante, estreito, que é cuidar da própria família, Lenin ainda diz que tudo que ele tinha feito até ali, né, havia sido somente um primeiro passo na emancipação da mulher, mas que havia um segundo passo. E nas palavras dele, abre aspas. O segundo passo, o mais importante, constitui na abolição da propriedade privada da terra, das fábricas e das usinas. Essa abolição, e somente ela, abre caminho para a emancipação completa e efetiva da mulher, para a sua libertação da escravidão doméstica. Gente, esses comunistas têm um problema com lavar um prato, né, em arrumar uma casa, varrer um chão. Olha, eu vou te falar. Vamos lá, continuando, tá? Então, ele quer libertar a mulher da sua escravidão doméstica, porque assinala a passagem da mesquinha e fechada economia doméstica para a grande economia socializada. Essa passagem é difícil, pois é preciso transformar uma ordem de coisas, das mais enraizadas, tradicionais e enrijecidas e inventadas. Na verdade, trata-se de infâmias e barbarias, e não de uma ordem das coisas. Mas a passagem foi iniciada. Pusemos-nos ao trabalho e já marchamos por um novo caminho. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, as operárias de todos os países do mundo, reunidas em inúmeros comícios, enviarão sua saudação à Rússia Soviética, que iniciou uma obra extremamente difícil, árdua, mas grandiosa. De porte mundial, precursora de uma verdadeira emancipação da mulher. Fecha aspas. Bem, creio que ficou tão claro quanto a neve que o Dia Internacional da Mulher foi criado para libertar a mulher da família, mas amarrá-la ao Estado. E se essa comemoração chegou até aqui no Brasil, foi graças à Organização Globalista das Nações Unidas, ONU, que designou o ano de 1975 como Ano Internacional da Mulher e adotou oficialmente a celebração de 8 de março no mundo todo. Apesar de Teresa Malkiel, Clara Zetkin e Lênin terem dito várias vezes que não é possível separar o socialismo da luta da mulher, eu digo luta da mulher porque não são todas as mulheres, né? Nos países onde impera o socialismo, as mulheres estão sofrendo na miséria, enfrentando censura, geralmente não podem votar e são até impedidas de terem filhos. Já nos países onde o capitalismo ainda respira, mesmo que com dificuldades, o Dia da Mulher representa nada além de flores e bombons para as mulheres queridas. Que é ótimo, não é mesmo? Bom, mas eu tenho percebido que uma quantidade significativa de militantes feministas, incluindo algumas professoras, ainda tentam avançar essa narrativa da luta pela libertação da mulher ou da luta por salários iguais nessa data. E é exatamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Para mostrar para você, mulher normal que não está interessada em se ver livre da sua família, que esse dia não representa um dia de conquistas para você. Que, na melhor das hipóteses, esse dia implica em receber mimos e abraços do seu marido ou dos seus filhos. Justamente aqueles que são considerados opressores pelas feministas, não é mesmo? Bom, e se você é uma mulher cristã e me permite ousar em um conselho, eu diria para você não cair na narrativa feminista, mas também não cair na narrativa egocentrista. De achar que você é super especial e que lhe devem reconhecimento no dia de hoje. Precisamos nos lembrar que, diferente do que disse Simone Beauvoir, ícone do movimento feminista, não nos tornamos mulher. Nascemos mulher. Na verdade, eu acho que eu posso até ir além e dizer que fomos concebidas mulher. Fomos tecidas por Deus no ventre das nossas mães, já mulheres. Sendo assim, não temos mérito, né? O mérito é de Deus. Não temos mérito por ser mulher. O que nos cabe é o esforço para sermos exatamente aquilo que fomos criadas para ser, com todas as implicações que isso possa trazer, pois é no limite da nossa feminilidade que estão os nossos dons. E sobre isso, eu acho que Elizabeth Elliot fala muito melhor do que eu. Quero ler para vocês um trechinho desse livro, Deixe-me Ser Mulher. E diz assim, abre aspas, Como um pássaro facilmente aceita a necessidade de carregar as suas asas ao descobrir que, na verdade, são as asas que carregam o pássaro para cima, para longe do mundo, para o céu e para a liberdade, a mulher que aceita as limitações da feminilidade encontra nessas mesmas limitações seus dons, sua vocação especial, asas de fato que carregam até a liberdade perfeita, até a vontade de Deus. Fecha aspas. Esse foi o vídeo de hoje. E além dos dois livros que eu citei aqui, né? Também tem uma outra obra da Alexandra Kolontai, que está disponível na Amazon, no Kindle, por R$2,00, que contém algumas das informações que eu citei aqui também. Fora isso, eu também encontrei alguns materiais gratuitos na internet, e eu sei que vocês gostam muito de saber as fontes, né? Então eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam conferir. Se você quiser adquirir algum desses livros aqui na Amazon, já sabe que comprando através dos meus links você contribui com o meu trabalho. E se você quiser contribuir de uma forma mais direta, pode fazer isso através dos botões Valeu ou Obrigada que ficam aqui embaixo. Ou então ajudar através dos comentários, do compartilhamento e do seu like, porque isso também traz engajamento para o canal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus! Música 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 Legenda Adriana Zanotto